Por que você acha que o ataque só tem conseguido marcar poucos gols no jogo? Só contra o Botafogo, que o Fluminense fez dois gols. Você vê como natural também dessa fase da temporada? Ou ainda acha que tem alguma coisa a se ajustar? É, a gente tem um negócio de 1x0, é muito complicado. A gente sofre 90 minutos. Não, nós temos que melhorar nesse aspecto. Porque quando você não cria oportunidade, está bem. Mas no jogo passado foi parecido, né? Nós tivemos chance de gol livre com o goleiro. Hoje tivemos novamente. E esse tipo de oportunidade, ela aparece uma, duas vezes. Não as oportunidades criadas, mas essa na frente do goleiro, é duas vezes no máximo, às vezes uma, quando aparece. Então, nesse tipo de situação, nós temos que ter mais tranquilidade para matar o jogo. Não sei se é vontade demais de querer fazer aquele gol que vai dar tranquilidade. Nós não temos conseguido. Então, nesse aspecto, nós temos que melhorar, porque nós vamos para um jogo de mata-mata.